Música Música Ah você vai matar mais ainda? Que isso? Música A barra quase em verga, velho. De repente ele começou a fazer, eu fiquei olhando, é sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60 kg de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma! Bora, bora. Mais uma. A nossa parte é da esteira. Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Foi bem legal, ele ganhou uma surra bonita. Ganhou, bateu em todo mundo. Então no começo o cara não queria treinar. E depois continuou não querendo treinar mais ainda. Tchau. Tchau. Tchau.